Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois meu, eu sou o Henrique Amaral, estamos aqui hoje para mais um eventinho no Médica Arena. Hoje vamos jogar o Festival Artesão Padrão, que é um evento que vale em cartas comuns, né? Em comuns, apenas, né? E os seguintes cards aqui da lista estão banidos, né? A gente tem como banido o Peticionário Persistente, o Familiar do Caldeirão, o Parada da Calamidade e o Portões em Chamas. Então todas essas cards são banidas, tudo bem equilibrado no formato, né? Se o Portões em Chamas valesse aqui, ia ter só Portão, porque é um Mass Removable absurdo para algo comum e incomum, né? Calamidade também é muito AP e o Familiar do Caldeirão é aquele combo louco. E o Peticionário também gera uns mils aí, que complicado. Então eu vou pegar e jogar com quatro decks para vocês aqui esse evento. Ele custa 2.500 de ouro e acho que 400 ou 500 de gema para você se inscrever. E a única recompensa do evento é que em cada vitória você ganha uma perfumaria, que é esse estilo de card. Aqui você ganha o Comerciante do Vale, aqui o Gigante do Pé de Feijão, aqui a Ordem da Meia-Noite, aqui o Matador de Gigantes e aqui o Caloteiro Descarado. Então a gente vai jogar esse evento. Eu vou tentar dar uma variada para vocês verem os decks, quais as interações com esse tipo de metagame, né? E os decks que eu vou jogar são o Azorius Flyer, eu vou jogar com o Temur Elemental, com o Wizard Second Draw e com o Temur Reclamation. Então eu vou testar quatro decks aqui para ver como é que eles se saem ali no evento. São decks bem legais, bem cotados aí para jogar bem nesse formato. Mas tem uma gama grande de possibilidades, é para você jogar de Mervigiar ou de Mervontrol, você pode jogar aí com o Simic Flash, você pode jogar de Monohead Agro, enfim, tem muitas opções para jogar nesse formato. Mas eu escolhi esses quatro que eram os que, os arquétipos que eu acho mais divertido, né? Então vou apresentar aí para vocês agora as gameplays que a gente gravou lá em live no canalzinho roxo, certo? O nome do canal mesmo aqui do YouTube. Se você quiser aproveitar a live lá quase todos os dias, começando ao meio-dia, tá bom? Então é isso, pessoal, já vou pedir para se inscrever no canal se não está inscrito, mandar esse vídeo para o seu grupão do WhatsApp para dar aquela fortalecida e trazer mais gente para o time. E é isso, vamos lá então ver os decks aqui em ação nas partidinhas. Se você quiser ver um pouquinho dos decks, eu vou deixar o link aqui na descrição com as decklists, tá bom? Então aproveita lá. E é isso, vamos lá para o jogo. Cleiton, puxa aí aquela vinheta. Dá para ir, dá para ir. Vamos lá, vai fazer uma baguncinha legal aqui. Temos só que esperar a boa vontade aqui do oponente. Caraca. Eu estou começando a achar que a minha alergia é gripe, velho. Não é possível, o negócio não passa. Que som é esse? É só digitar a exclamação song, que eu também não conheço. Aí, essa música aí. Vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você curte músicas, degolador de bode? Não sei, não conheço a moda não, BR. É as olhos flyer isso aí? Pode ser simic flash também. Se for simic, eu estou ferrado. É as olhos. É muito difícil lidar contra... Fazer o primeiro. É muito difícil lidar contra esse mic. Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia. É agora, hein? Vai para cima, voa mesmo, né? Próximo turno, cara, com o Recife, o chamuscador vai brilhar. Nossa, não para de espirrar, velho. É por conta do Heavy Metal, bate a atenção de cabeça. Ah, eu não curto não, cara. Eu não curto Heavy Metal, não. Não é algo que eu escuto, não. Pegasuzinho. 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 Pior, cara, que a vontade agora é fazer o chamuscador mesmo. Vambora, vai. É um jeito engraçado de chamar Metal Pesado, entende? Não sabia disso, não. Ok. Isso aqui é da hora, hein? Ele não pode bloquear, né? A gente vai ter batido com o Recife. O Dura é tomar aquele pump, ele me mata agora, né? O Dura tá com muita vida, né? Heavy Metal, muito pesado. É o Heavy Heavy Metal, né? Too Heavy. Três. Eu consigo seis manas. E o cara fez de novo isso, velho. De deixar só esse bicho em pé. Ele deve ter voadora com flash. Vai. Vou deixar pra fazer a Xandra próximo turno. Pô, papai. Aí sim. Aí sim, hein? Pô. Falta vim mana, né? Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá pra fazer quatro, cinco, seis. Show, pô. Ó, o Lex. Esse bando oco, hein? Vocês estão torcendo pro bando oco? E aí, que patropa? Seja muito bem-vindo à e-live, tudo bem? Cheguei pra ver o combo de chances e super crescimento. A gente tá jogando um eventinho aqui do... Do artesão, agora. O cara tá vindo full. Tá. Voltei. Tá de elemental por causa da surra que tomou dos recifes? Quase isso, quase isso. Será que ele anula a coisa? Vamos ver. Ele tem aquela... Que anula drop dois, né? Opa. É, o negócio agora é fazer piromante aqui. Será que ele vai dar o pump nos bichos de desirar tudo? Vai lá, Tempestânio. Concedeu. Ele não tinha, cara. Ele não tinha nada. Saiu o ban? Deixa eu ver isso aí, peraí. Eu não tô ligado não. Deixa eu abrir aqui o Twitter pra ver. Ah não, peraí. Eu acho que eu sei porque baniram ele. Ele tem o mesmo problema da luneta. Ele acaba com os generais dos oponentes. E isso é chato pro jogo. Por isso. Tá. Dá pra equipar essa louca. Ó, Silvio. Você viu o cara que jogou com o oco de comandante, dois ganso e o resto do terreno? Como assim? Explica melhor essa parada aí. Porque não dá pra você ter dois opos no deck. Só se ele roubou do oponente. O cara fez um gru aí. O cara meteu o gru na orelha. Fazer esse meninão aqui. Soltar esse tereninho. E dá-lhe. É, então. Ele transforma o comandante do oponente. Não é o que acabou, né? Fica chato, cara. Você meio que frustra ali o oponente. Eita. Aí, chegou. Eu vou tentar dar um GG próximo turno, hein? Perceba ele não ter mais o removal. Vamos. Isso aqui vai dar mais dois. Isso aqui também vai dar mais dois. Eu vou bater. Quatro, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Ele pode quebrar bicho aí. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Tenta dar draw no terreno. Falei. Vai fazer o Pegasus aqui. Show. Agora vai. Pode mandar o link aqui, ô Silvio? O link do quê? Do Ban? Pode sim. Pode sim. Tô quase tomando letal, cara. Ó o JM, bota a Propolis na água. Eu vou tentar, cara. Tô tentando qualquer coisa no desespero aqui. Vamos soltar o primeiro aqui de bait, caso ele tente matar alguma coisa? Olha lá. Isso aqui é instantâneo? Não, feitiço. O cara tá ferrado. Olha lá. Quatro, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. Tá morrendo. Eita, que seis de dano é muito dano, hein? Mas morreu do mesmo jeito. JJ. Mano, Flyers é absurdo. O que é isso, cara? Ah, tu mandou no sussurro? Demorou. Vou dar uma olhada depois, Silvio. Valeu. Eu fiquei intrigado pra ver. Alguém jogava na época que o Jayce foi banido? Era chato igual o Oku? Eu jogava. Bom, eu acho que não era pior que o Oku, não. Eu acho que não. Eu acho que não era, não. Gigantão. Nossa, é muito lindo, cara. Olha isso. Cara, tá interessante. Interessante. Vou abrir de Pegasus. Vou dar Draw aqui. Relord. Então, um negócio da hora aí. Ó. Ó o de Mira aí que vocês falaram. É que o Jayce, cara, ele precisava de todo um deck pra carregar ele. Fazer ele ser uma Wing Condition, né? Ai, que droga. E aí o Oku não, cara. Tu baixou que ele já faz tudo, né? Quem é o Oku perto do Jayce? Ah, o cara tirou minha águia. Vamos fazer Fada. Vamos fazer a outra Fada. Vamos fazer a outra Fada. E aí o próximo turno é uma palavrinha. É que ele sabe que eu tenho essa treta na mão aqui. Ele vai dar outro. Olha, mata-bicho. Pior que esse formato tem acesso àquele Counter Drop 2, né? Que é o Afogados lá. Então... Come home. Work sucks. I know. Bater. Será que ele segura? E outra. Ele tem Mass Removal no formato também, né, galera? Tem Carnário, essas paradas tudo. O cara reseta meu jogo no Carnário agora. Ou não. Eu vou ter que descartar o ataque porque eu não sabia se eu ia comprar terreno ou não, né? Vamos lá. Palavra. Isso tá tapado, velho. Agora eu podia voltar, né, o ataque inspirado. Que eu vou só palitar o maluco aqui. Eu não causo dano. O Dmiro... Usa alguma criatura, galera? Usa. Resistência, magia, voa, faz tudo, né? Tô que mortífero, hein? Que terror. Vai blocar 2-1. Nossa, ele usa a pior criatura possível, né? Que é a criatura que não tem como dar alvo, cara. A não ser que eu compre outro Pump, eu tô ferrado. Deve ter bastante gente parando de jogar o Arena por causa do Oco também. É, tem isso aí, né? Tem isso aí. Ele vai me fazer descartar aqui o Corrente. Dura se ele tiver outra remoçãozinha ali, né? Esse inseto é chato. Eu vou bater. Ele vai ter que bloquear, cara. Ele tem que bloquear. Esse marinheiro vai me dar um respiro bom. Já vou usar. Tem nada normal mesmo? Vai que vem o terreninho. Aí, ó. Pronto. Show. É a deck de Vigiar, sim. Vai me dar uma canseira agora, né? Vamos lá. Passar sem atacar. Vamos juntar uma galera aí. O único problema do Oco é que ele sobe a lealdade nerfando a carta dos outros. É verdade. O Oco tinha que ser ou menos pra ativar alguma coisa ou zero, né? É muito absurdo. O mais um dele tinha que ser zero ou menos um. Eu acho, na minha opinião, que o Oco tinha que ser mais um, zero e menos cinco. Aí ele ia ser justo. Ou zero, menos um, eu recebo menos cinco. É que ele ia crescer, né? Ah, matou o marinheiro. Aí ferrou. Era a minha chance, cara. Que droga, velho. A minha chance era ali. Podia vir um pump, hein? Ah, fada não. Eu já tô com o jogo cansado, cara. Tá muito cansado no jogo, cara. Vamos lá, amigão. Fala que você tem só terreno na mão. Não tenho, né? É, ele podia custar cinco mana também, né? Aí ia ser um pouco mais ok. Ele ia ser tipo a Niça. Meio chato, mas demora pra entrar. Tem que rampar os terrenos, fazer uns negócios. Ah, lá, voltou tudo, cara. Joga outro desse, vai. Não. Que absurdo. Opa. Ganhei? Não. Por pouco que eu não ganho, né? Eu vou pra cima, paciência. Eu vou ter que perder meus bichos, né? É óbvio que ele vai bloquear os dois. É que aí é muito fácil pra ele. Eu vou ficar com o bicho passando nele e vai um de vida. Ele só tem que matar meu outro bicho. É muito tranquilo agora. Ele tem que matar isso aqui. Deve ter na mão. Ele tem três cartas na mão, cara. Vai dar um draw ainda. Então tá. O reblock pior ainda. Ele só não pode ter mesmo novo. Pois é. Vai dar um ruimzinho esse jogo aqui, cara. Isso aqui, cara. Sei, cara. Sim. Vamos ver. Eu vou bater. Só tem defensor. Vamos ver. Cabreiro aqui. Vai matar. É, sabia que ia rolar esse gololo. Vamos lá. Galera, descendo o Plane Walk Forte City no 2 é bizarro demais. Pior que é. Bicho é muito absurdo. Ele tá comprando porque acho que acabou as remoções dele, hein? Vamos ver. Se ele fizer outro aqui é um bom sinal. Ótimo sinal. Tá. É só ele não puxar outra dessa. Ele já usou duas ou três, né? Duas. Ah. Opa. É isso que nós quer. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Pra cima deles, time. Pra cima deles. O cara é obrigado a perder a 1-2 dele. Perdeu. Perdeu. Carnário agora não mata mais nós, galera. A igreja fica viva no Carnário. O que mais de Mestre Moval tem além do Carnário nesse incomum? GG. Ah, moleque. As Horas Flyer é demais, cara. É demais. O deck é muito forte. Vamos pegar outro deck agora. Você não ganha mais o deck que o cara não desenvolve. Olha que lindo, cara. Essa Ordem da Minha Noite. Coisa maior fantástica. Sim, com certeza vamos manter essa mão. Dá ali. Eu vou abrir de Cachoeira. Não vou fazer optar. Bixi. Calamidade joga bem aqui, né, galera? Calamidade aqui é o terror. Olha que carta fantástica que eu comprei. Isso aí, beleza. Calamidade é perfeito aqui. O Fai mandou música pra nós. Vamos lá, Fai. E chegou um choque, cara. Coisa linda. Tá. Eu vou aceitar apanhar um pouco pra que o Barreira de Chamas funcione melhor no próximo turno. Fai, coloquei a música na fila já, hein? Valeu aí. Vou torcer pro cara seguloso. Dexter segulosinho. Não foi. Tá. Tá jogando esperto. Eu vou varrer agora pra ele se transportador de braço não me dar dano. Desculpa aí, galera. Tô meio ruim hoje. Vamos dar o opt e já fazer o bigato. É isso que eu quero. Com certeza é isso que eu quero. Aí eu já jogo aqui. Acho que é só passar, né? Vamos ver o que a gente vai começar a fazer. Ele tá com bastante mana ali já. Tá começando a ficar perigoso. Profetinha. Pior que eu não lido bem com ela, né? Vamos ver o que acontece. Pelo menos ele se tapa, né? Tá. Aquela ideia radical. E era o que eu queria, cara. O problema aqui é que eu não consigo matar ainda a profeta. Vou fazer você, então. Falta uma na vermelha. Uma grava. Aquela gradinha pra cima deles. Só vai. Vamos passar o turno. Pior que assim, o que o potente fizer agora eu tomo, né? Não tem como adular, não tem como fazer nada. E vai matar o bicho, cara. Que danado. Sem esse. Eu queria usar esse bicho pra bloquear aqui e dar um choque. Próximo turno eu tenho que gastar dois choques mesmo. Infelizmente, vai ser esse o rolê. Não que seja uma jogada ruim, né? Show. Vai apanhar pra caramba, hein? Nossa, tá deixando só no topo ali, ó. Aí dá aquele palquinho. Deve ter segurado outro bloqueador. Tô começando a achar mesmo que eu deveria, cara. Fiz mal em ter batido. O cara tava muito trincado. E ele ainda deixou uma boa no topo. Esse que é o problema. Vamos lá, meu turno. Vou ganhar uma vidinha marota aqui. Bater essa jossa antes que comece a dar muito advantage pro malandro aí. Vou deixar pra tentar anular o que ele vai fazer. Eu acho que não vai dar pra eu anular. É, não dá. Tá. Pior que eu não bloqueio isso, né, mano? E aí, duas tardes. Seja muito bem-vindo à live, meu querido. Tudo bem? Nossa, tô muito lascado, velho. Ele comprou a melhor carta possível. O que que eu vou fazer contra isso, cara? Fica ganhando vida dos terrenos. Vamos lá. Bom que o próximo turno da Visão dá pra fazer mais bigato. Ele tá com muita vida, cara. Tá imoral isso aqui. Quando vai voltar o Brawl? Cara, eu não sei não. Alguém sabe aí, galera? Eles falaram que ia ser de quarta-feira, né? O evento. O Duraxon toma um raio daqui, ele é brabo, hein? Eu fiquei sabendo que era de quarta também, né? Toda quarta? Eles tinham que liberar, mano. Pra quem manda verde nesse deck, tem Reclamation, pô. Nossa. Ferrou. Ferrou. Caraca, irmão. O que que é isso? Vamos lá. Espiralzinho. Tá, entra aí. Pior que tá, ouça aqui o negócio, cara. Tem lista desse deck? Tem, tá no exclamação deck aí, Flamiel. Não tá no exclamação deck. Pera aí que eu vou pôr. Cadê? Tem uma Reclamation. Tá aqui. Acho que agora tá. Caramba. Daí, ó. Tá aí, ó. Vai. E é lógico que ele já apagou o Alolô aí. É que assim, ele me causa 3 de dano de qualquer jeito, né? Vamos dar Optar. Sai. Espiral. Eu podia vir o Master Movable, né? Se ele tiver o Raio, ganha. Ai, caramba, hein? Poxa vida, hein, Arena. Caraca. Espiral. De vida. Vamos lá. Poxa, é a chance do cara comprar outro terreno, hein? Vamos lá. Esse é o novo Temur? Dostado, a gente tá jogando um evento que só pode de carta comum e incomum, cara. Ah, aí. Temur Reclamation. Agora foi a lista aí. Eu não queria ter que gastar esse terreno pra... Eu preciso da vida que ele vai me dar, mas... Paciência. Cara, tá no top deck dele. Então, no top deck dele. Lá vai. Tá. Tá. Vamos lá. Agora tá no meu top deck, hein? Ui, não é que veio, mano? Caraca. Que delícia, hein? Vamos ver se a Arena vai pagar direitinho. Vai. Show. Dois de vida. Caraca, irmão. Três, quatro, cinco, seis, sete de dano. É, eu vou ter que matar isso aqui. Por que eu não bateu com tudo? Cara, porque qualquer haste dele me mata, né? Eu tenho que tomar cuidado. Já vamos usar aqui. Chegou. Pô, finalmente, mano. Finalmente, cara. Agora vai. Pelo menos eu espero que vá, né? GG, mano. GG, mano. Caraca, velho. O deck é legal demais. Demorou pra funcionar, mas é legal. O Eto'o tranco do agro, pelo menos, ó. Aí, ó. Que lindo, cara. O matador gigante. Jogou, jogando ranqueada. Não, tô jogando no evento agora. Tava jogando ranqueada até agora há pouco. Aí a gente entrou aqui no evento pra farmar os cards aí. Tento ganhar bastante card. Então, vou manter isso aqui. Jogar ele assim, bora. Abrir esse terreno. Ah lá, outro Azores. Ó lá. Ó, Mar. Grande salve, Mar. Seja muito bem-vinda à live. Tudo bem? Essa aqui vai ser difícil, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Vou soltar um vândalo. O Durace, ele fez o Lord dele, cara. Isso que me quebra as pernas, né? Eu acho o draft Geodrain bem mais difícil. Tu acha? Eu acho o draft Geodrain ok. Eu acho que o draft mais tranco... Que eu mais gostei de jogar foi o de M20, cara. Mas é porque eu fiz resultados bons nele. Mas eu acho o Edrain mais balanceado. Os cards, as cores estão mais tranquilas. M20 é tipo muito branco e azul. Isso aí, solta tudo. Deixa duas azuis em pé, meu. É pra anular meu negócio, né? Vou soltar aqui. Aquele counter dele de custo 3 é pra qualquer coisa, né, galera? Digo, qualquer tipo de mágica, né? Cara, começar a fazer opt-free zone agora. Crescer mais o vândalo. Fazer mais bigar. 0,4 baita barreira. Barreirão, né? Isso aí. Esse é meu bloco. Vou fazer ele gastar os Ololã aí. Isso aí, você tapa mesmo. Não me dá letal e ainda vai perder todos os bichos. Acho que ele dá um concídio depois dessa, né? Muito bom, cara. Muito bom. Olha isso, galera. Que delícia. E acho que a gente zerou o evento. Cavaleiro imorredouro. Caraca. Calanteirinho. Lindo. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. O nosso festival do artesão padrão. Eu espero que você tenha curtido esse evento tanto quanto eu. Eu acho muito legal jogar com formatos diferentes, testar metas diferentes. Inclusive, esse evento foi bem legal, bem divertido. Você, o que você achou do evento? Deixa aí nos comentários. Você achou muito caro? Você jogou o evento? Eu quero muito ouvir esse feedback aqui. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal também e mandar esse vídeo para o seu grupão do WhatsApp. Tá bom? Lembrando, pessoal, que agora você pode se tornar um membro aqui do canal, certo? A gente tem um botãozinho de membro aqui, logo ao lado do botão de inscrever-se. Você pode se tornar um membro do canal e receber recompensas exclusivas, além de participar do nosso grupo secreto aí no WhatsApp. Tá bom? Lembrando que se você quiser comprar qualquer deck desse evento ou qualquer deck ever, acessórios para os seus decks e para os seus cards, além de board games e muito mais, você pode passar aqui na X-Place, que é a loja parceira. O link dela está na descrição, você pode comprar cards, acessórios e muito mais e usando o cupom BLACKERLOTUS você vai ter 5% de desconto. Aproveita para mandar esse cupom para amigos e amigas, que é só sucesso quanto mais pessoas usarem o cupom, mais vocês ajudam o canal. E estão se ajudando também porque um desconto é sempre bem-vindo, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima e BLACKERLOTUS desligando! Tchau, tchau! Tchau!